Mais uma obra do Mossoró realiza, dessa vez a construção de uma unidade de policlínica aqui no bairro Costa e Silva em Mossoró. Hoje, a população que mora no Grande Alto São Manuel, no Grande Sumaré, na região do Parque Universitário, ele precisa ir até o Pando Bom Jardim para fazer uma coleta de exame ou uma consulta especialista. Hoje, ele fica aqui, ele ficará no seu bairro quando a gente vê a policlínica em pleno funcionamento. Realização de raio-x, de ultrassonografia, atendimento como especialista, como ortopedia, como clínico geral ou como cardiologista, ele não vai mais precisar se dirigir ao Pando Bom Jardim. Ele ficará aqui no Grande Alto São Manuel. Também integrado com o curso de medicina da universidade, é isso? Isso, aqui é um convênio muito especial, que a gente está falando das especialidades médicas da residência médica que estará aí fazendo parte do atendimento, do aprendizado, do aluno de medicina e também o apoio ao diagnóstico dos pacientes de Mossoró. Hoje, nós estamos para dar o maior desafio de uma obra impactante para a cidade de Mossoró, da saúde pública, que é a construção da policlínica clínica, que vai atender toda essa região do Grande Alto São Manuel e atender também a toda a cidade de Mossoró como um todo. É importante dizer que essa vai ser a policlínica mais moderna que nós vamos estar aqui, construída na cidade de Mossoró. Nós vamos ter aqui atendimento com consultas especializadas, especialistas de diversas áreas e também com exames especializados. São mais de 1.500 metros quadrados de áreas construídas. O investimento da obra, ao todo o investimento, são mais de 10 milhões de reais, 5 bilhões e 300, vão ser da obra em si, com mais de 5 bilhões de reais de equipamentos, equipamentos de ponto, de alta tecnologia, equipamentos que vão chegar aí para dar um benefício direto principalmente às pessoas que têm aquelas doenças, doenças raras, doenças impressoras do terreno direto, conhecido com aprofundamento e dizer que essa estacenda vai ser construída aqui no terreno seguido pela Universidade Federal Rural Seminário da UFESA. Isso é muito importante, é uma parceria, Prefeitura de Mossoró e a UFESA, a UFESA que tem toda essa área grande. Nós pedimos a UFESA uma área de mais de 7 mil metros quadrados, onde nós vamos fazer uma integração, um curso de medicina da Universidade. Isso vai ser muito interessante e moderno, é o curso de medicina de uma universidade federal que tem todo um aparato de estrutura, que agora chega uma estrutura pública, onde nós vamos conseguir fazer a integração e trabalhar de forma conjunta. Então hoje é um grande dia, essa é uma das grandes obras pensadas que o Programa Mossoró realiza, assim como é o centro comercial, assim como é o complexo viário de 15 de março, assim como é a obra da cultura já anunciada. Essas grandes obras aí vêm para impactar todas as áreas e a saúde é uma etapa principal desse postulado. Legenda Adriana Zanotto